Se apegar a Cristo e aceitá-lo verdadeiramente como você falou agora pouco Você vai perceber que Ele vai entrar na avenida da tua vida, da tua alma E Ele vai te ensinar as coisas do melhor pra você Tá bom? Cadê a família? Tá por aqui? Vai, tá aqui, ó Vai, tá filmando Mãe, quer vir pra sala? Vem pertinho Vem pertinho deste momento especial Vem lá, aqui, ó, de latim Então Vitória, de acordo com o seu coração hoje Que você aceita o Jesus Cristo como seu Salvador Na sua adolescência ainda E você quer dedicar a sua vida toda pra servir Neste momento Eu e o pastor Ricardo Como ministro do Evangelho Sentindo a ordem do Mestre Batizamos você Para o perdão de todos os meus pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Parabéns, Eduardo Parabéns, Eduardo Parabéns Vai ter uma foto? Foi? Maria Eduardo Essa foto tradicional Essa aí Agora vamos chamar aqui a família da Eduarda Pode ficar perto dela Tá cheio É, tá cheio Você viu? A família da Eduarda Maria Eduardo Maria Eduardo Um momento especial, né? E vocês que já foram batizados Enquanto você vai conversar com ela Aqui na das fotos aqui Faça a foto também Renova o que eu posso Do teu batismo Renova a batida do Deus E você que é tanto batizado Com um batismo híbrido Segura aí Que eu tenho um convite Que eu quero fazer Maria Eduardo Que alegria Que você neste momento Que eu tenho que participar É uma lição muito importante Não só de você Fazer parte da Igreja A Igreja do Sétimo Digo Mas de você fazer parte Do Reino dos Céus E é uma lição pública sua Você aceita Jesus com o teu Senhor E Salvador E por isso Maria Eduardo Eu e o Pastor Ricardo Como ministro do Evangelho Seguindo ordem do Mestre Batizamos você hoje Para o perdão De todos os teus pecados E uma vida nova em Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Parabéns Graças a família Amém 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 Amém